11 horas da manhã, o Júlio Cossielo deveria estar aqui pra me entrevistar, ele não tá, porque é muito cedo. Mas mesmo assim, Júlio, eu vou responder suas porras, tá entendendo? Sozinho, é isso aí. O que os meus amigos acham de eu ser um comediante? Hoje em dia é legal, porque hoje em dia eu já fui parar na televisão, tô aqui, por exemplo, fazendo isso no canal. Então agora é um incentivador, as pessoas falam, ah, legal, bacana. Quando eu fazia cursinho, por exemplo, pra poder ser ator, vocês falam, meu, você vai ser ator por quê? No Twitter eu tenho, acho que quase 2 milhões de seguidores, no Facebook eu tenho 1 milhão e 500 e poucos mil seguidores, no Instagram 200 mil. Quando eu falo, por exemplo, pra amigos, eu falo, ah, você tem, eu tenho 1 milhão e 500. Meu Deus, você é Deus na internet? Não, eu não sou nada na internet. Tipo, tem os youtubers como o Júlio, que deveria estar aqui, filha da puta, que tem muito mais que eu, por exemplo. O stand-up é uma coisa que te ajudou a fazer mais sério? Claro, óbvio, fãs e tal, saindo do chão, viu? O dia que você tiver filho, e ele te falar, ah, pai, eu quero ser comediante stand-up. Eu acho que eu ia incentivar ele a tentar descobrir o que ele quer, inclusive ator pornô, sei lá o que, entendeu? Já te roubaram piada? Diogo Portugal jogou piada. Diogo Portugal jogou piada. Filha da puta. E como que eu descobri? Porque o imbecil colocou um vídeo na internet, com a minha piada. Eu falei, ô Diogo, o que é isso aqui é minha piada, cara? Ah, não, desculpa, desculpa, é que saiu na hora e tal. Olha só, a próxima pergunta seria, tá aqui, ó. Qual a sua opinião sobre o Júlio? Tá aqui, a pergunta. Júlio, eu vou emitir uma opinião pra você, filho da puta, do cacete, você não tá aqui? Então eu não vou falar que você é um merda, que você só dorme, que você é irresponsável, que você chega atrasado, que você é o cuzão do caralho, a gente se pega na saída. Que isso, cara? Ah, é? Chega aí agora, caralho! Que isso, já chega sendo ofendido aqui. É isso aí mesmo, pô. Eu falei, porque a gente ia se pegar lá fora, mas é brincadeira, cara. Mas se pegar em qual sentido? Na briga ou de porrada? Não, de porrada, de porrada. Mas eu tô vendo teu tamanho agora também, então eu amo a coisa. Mas você é mais gordinha, assim, então eu também fico um pouco intimidado. Pra mim, pra mim deu, assim. Pra mim já... É. Vai lá, vai lá. Aí eu vou te pegar lá fora. São boas guardas. Vai. Caralho! Vem aqui, porra! Caralho! 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 Obrigado.